Olá, tudo bem? Respira fundo, porque a dose hoje é sobre o que faz o solo perder o oxigênio. Bom, se você viu o vídeo passado sobre essa história da oxigenação e como a planta pode ganhar energia com isso, você já sacou, já entendeu que é importante você se ligar nisso. Mas você pode se perguntar, o que faz o solo perder o oxigênio? Bom, o principal fator é a compactação. Um solo compactado reduz muito o espaço da aeração e, portanto, do oxigênio entrar ali. Existe um termo que a gente fala que é o espaço radicular, o sistema radicular. O espaço da raiz é a raiz e o espacinho em volta dela. Quando você molha uma planta bem pela base, a água escorre em volta da raiz, até para toda a raiz. E isso é uma inteligência da planta, o espaço radicular. Acontece que nesse mesmo espaço vai o oxigênio. Bom, aí a gente pode pensar no segundo fator, que é plantas iguais vão ter tamanhos de espaço radicular iguais. Então, se você tem plantas diferentes, uma planta que tem uma raiz um pouco mais grossa vai talvez cruzar com a outra raiz. Os espaços radiculares são diferentes, ajudando na oxigenação. Então, um dos sucessos de você ter uma mistura, uma variação, uma variedade de plantas numa floresta, também é por isso. As raízes se ajudam nessa construção da oxigenação do solo. Próxima questão da compactação do solo é pela chuva. Sim, então um solo está nu, ele não tem proteção, toda chuva que cai ali compacta. A chuva tem muito peso. Outra questão é a lixiviação. Então, se você tem, você já deve ter visto uma terra, só terra, quando você molha, sei lá, um vaso novo, você molha, sai terra, certo? Quando sai, sai primeiro a terra fininha. E vai ficando camadas, quando você joga muita água numa terra, a terra vai se acomodando, a areia, vamos dizer assim, vai se acomodando, vai ficando as pedras mais em cima. Você cria camadas e essas camadas que deveriam estar misturadas e justamente uma pedrinha maior e outra menor daria uma aeração. Agora, como está tudo, as pedrinhas juntinhas, fininhas, ali forma praticamente uma placa e que a raiz não consegue penetrar nem o oxigênio. E o outro fator que faz o solo perder oxigênio é a insolação. Quando você tem um solo nu, sem proteção, recebendo aquele sol direto, essa insolação, aumenta a temperatura do solo de uma tal forma que os gases sobem e junto com eles o oxigênio. O solo, quanto mais protegido, melhor. Se ele está nu, vai perder oxigênio. Então o solo nu, ele perde oxigênio de duas formas, né? Pela compactação da água e pela insolação. Bem, se você não viu o vídeo passado, eu te convido a assistir. Vale muito a pena entender essa questão da oxigenação, o quanto que a planta ganha com a oxigenação e a próxima vez que você ver uma planta, observe o solo onde ela está e se for necessário, ajude na oxigenação desse solo. Então é isso. Transforme agora este conhecimento em ação.